Lá vai, um, contagem de regressivo hein galera, sério, um, dois, três, caralho, velho, tronicy, com a cura filha da puta da logo um caralho, caralho e pelada puta, bom beijo, oh, roxo, vinho, tá bom beijo, é caralho, Vou dar uma voltinha aqui, vou dar uma voltinha. Vou dar uma voltinha. O bom! O bom, caralho! Caralho, o bom! Boa cabeça! Peguei o bom, cara! Boa porra! Peguei o bom! Boa, boa cabeça! Boa porra! Boa! Boa, 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 caralho! Valeu, cabeça! Parabéns, Ian! Parabéns, cabeça! Boa, caralho! Dois bons, hein? Dois bons, hein? Tá mutado o teste? Deixa eu ver se tá mutado. Tá mutado. Lá vai, hein? Um, dois, três... Puxa, mas tá bom demais, cê é louco? Tá de onde? Uhul! Deu bom demais, deu bom demais, cê é louco? Um, dois, três... Agora... Agora... Tá bom demais, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco. Tô na alta, tô jogando no Rurotes, onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que estamos top da atualidade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Foi fácil, é só perder e venha ser feliz. É que vai haver sempre gente. Não sei como a Eva. Nossa, eu tava olhando pro lado. Falou MTHZ em KK, não, em KK, vendendo coisa. Ah, Bolívia, bolivinha, não é possível, não é possível, Bolívia, volta, 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 Bolívia, só, foi, cês, cês sabem que esses ficaram, né, é, fã, eu achei só casa lá, tô aqui jogando pichinho, mas quer levando só eu vindo na outra, tamo junto com a falseira, mas nem lembro, ah, caralho, sim, fã, confiar nele, ele tá fazendo não confiar nele, ele falou que eu vou confiar nele, vamo lá, vamo lá, vamo lá, que burro, dá zero pra ele. Foi só pra isso. Tu fez só pra isso. Valeu pelo follow, meu querido. Vamos pra esquerda pro direito. Tamo junto, mano. Seja bem-vindo ao canal, meu irmão. Hum? Mantec? Fui. Nossa. Essa eu não teve nem tempo. Caralho aí. Tomou um combate. Nossa, essa eu não teve nem tempo, véi. Nossa. Vamos lá. Uh! Ah! Tô tentando! Tomei! Lolo! Mas eu tava te curando. Tomei, tomei. Tomei. Como? Ei, senta, senta, senta aí. Nossa, mano. Tô morrendo. Esse é o flyer. Na hora que eu dei a diagonal ali, velho, o meu char, a hora que eu morri, mano, na live vocês vão ver. Eu vou estar na diagonal em cima do piso e o char vai estar fora. Eu tava sem SSA, tinha acabado de ficar mal. É um bobe de caralho que ele desboze, velho, meu deus, meu deus, meu deus, morri, puta, agora que eu vi que eu tô assim, com medo. Se sumiu na frente, não me dá tudo errado. Eu vou te matar. Tu, espera, ele vai, ele vai, ele vai. Tu, 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 tu. No, eu tenho isso no stream, eu acho que o neta ficou. Ah Ih, ó Tem Pestigil de viável Tem Pestigil de... Mano, eu não tô apontando o pé, me abre. Tempo que ir, ó. É isso, porra. É isso. Não fala antes de dar o delay da sua live. Só clica. Tá. Mais. Sua ordineira e morte, rapaziada. Chama. Porra. PT fragadora de bag. Você é louco. Tchau. Tchau. Tchau.